e salve rapaziada beleza aqui fala ricardo do canal do breão e bom você que acompanha o canal do tweet já deve me conhecer já deve ter visto nos vídeos de rolê que eu sou presença constante nesse canal aparece já apareciam um monte de vídeos aí mas enfim você que acompanha o canal do que também deve saber que ele tá passando por um momento muito difícil na vida dele agora tá num estado de recuperação emocional não tá podendo gravar vídeo mas não quer deixar o canal parado então eu tô aqui para dar um apoio para o cara para dar uma moral estou aqui gravando o canal dele para não deixar o canal parado para manter a frequência de vídeos trazendo conteúdo do lado do meu canal para cá para vocês não ficarem sem vídeo aqui no canal beleza e bom quanto ao lado do canal na maioria dos dias que eu gravo são vídeos de anime e vídeo de gameplay principalmente de fifa desde o fifa 18 até agora no fifa 20 com uma série de modo carreira no fifa 19 e muitos vídeos de experimento inclusive o vídeo de hoje é um experimento como vocês estão vendo aí no título promessas do brasil contra promessas da itália mas antes de experimento eu pedi para você passar no meu canal link aqui na descrição já falei gravar vídeo de anime e de fifa mas eu também posso gravar vídeo de outros conteúdos de outros assuntos mas é porque o foco do canal é principalmente animes e games mas enfim vamos lá para seleções que eu mostrei para vocês que os times estão muito cabulosos e por que eu escolhi esses dois países bom na verdade esses dois países foram sugestão do próprio twiki quando eu vim gravar esse vídeo e também porque brasil e itália naturalmente são fábricas de craques eu poderia citar muitos craques que vêm aqui desses dois países de gerações antigas e da geração atual na itália por exemplo assim idelpierro roberto baggio totti de rossi maldini baresi bufon cannaval que foi eleito o zagueiro que foi eleito melhor do mundo né quase que o mandei que conseguia fazer uma coisa que ele mas enfim a bola acabou acabou de ir para o mestre e no brasil a gente tem mano só que tem pelé e valdo romário ronaldo da rincha zico que velhino eu poderia citar vários jogadores aqui é mais recente tem o neymar também aí tem várias promessas que estão surgindo mas enfim sem enrolação vou mostrar aqui para vocês essas duas seleções o time do brasil coloquei aqui no internacional porque bom faria mais sentido eu vou botar o santos porque é um time brasileiro que revela muito craque revela muito jogador bom mas é porque no dia que eu tô gravando esse vídeo o inter de milão o internacional acabou de ser campeão da copa são paulo de futebol júnior que é o maior torneio de base do futebol brasileiro então eu resolvi botar isso aqui mas enfim eu já vou escalar aqui o time titular para vocês tem gabriel brasão no gol renan loge na lateral esquerda e militão na lateral direita a dupla de zaga com lianco e luiz felipe no meio-campo douglas luiz na rolância e paquetá e arthur mais avançados paquetá que apesar de time mais em baixa agora ainda ainda considerado uma promessa né e aqui no ataque sem vinicius junho na ponta esquerda de vineres na ponta direita e richardson aqui de centro avante vinicius junho é outro que também está em baixo no real madrid vem sendo muito criticado e pá de vineres tipo não sei se ele está bem se ele está mal mas eu sei que depois da temporada passada tipo não vejo mais pessoal falando muito nele parece que deu meio consumido então não sei se ele está bem se está mal mas enfim no banco de reserva a gente tem o renier que foi recém transferido pelo real madrid adicionado recentemente no fifa também é matheus cunha que pelo que eu vejo aí nas notícias parece que está jogando demais na seleção olímpica rodrigo que é um que está em alto no real madrid eu não botei ele na ponta direita como titular só por causa do david nele mesmo bruno tabato aqui outro ponta direita é assim daniel fuzato os goleiros aqui pelo menos no overall atual também fraco né mas é a vida paulinho gabigol que estava um barbosa por onde é gabriel barbosa né vocês devem saber que ele voltou para inter de milão enquanto não assina com flamengo né parece que pode voltar mas por enquanto ele é jogador da inter logo tá aqui no fifa a gente também iago que se não me engano é do alfsburgo se não me engano nessa enfim qualquer coisa o vitor corrige aí na edição mas enfim a gente tem joão pedro do filme ex-fluminense que foi para o watford arthur cabral e ceará e palmeiras que atualmente está no basel é maicon do chaco tá do net que tipo sempre um time que teve muitos jogadores brasileiros já passou pela fernandinho william douglas costa fred do manchester united entre vários outros jogadores dodô também do chaco tá do net e aqui já são os jogadores genéricos deixa eu ver exceto gabriel martinelli que eu tinha esquecido de botar aqui vou até acho que vou até botar no banco velho vou botar no lugar do bruno tabata mas enfim o gabriel martinelli que está jogando demais no arsenal 10 gols em 21 jogos inclusive um golaço que ele fez agora no jogo contra o chelsea mas enfim o cara está jogando demais mas enfim esse aqui foi o time do brasil as promessas do futebol brasileiro talvez eu tenha esquecido algumas se eu esqueci você deixe nos comentários beleza e eu vou mostrar aqui agora as promessas da itália que eu botei no milan porque eu botei no milan simplesmente porque é a maior base do futebol italiano pelo menos na minha opinião que revelou muitos jogadores bons como por exemplo bons exemplos aqui cesare maldini paulo maldini né que o cesare é o pai do maldini que é ficou eternizado com a camisa 3 na verdade o cesare já tinha ficado mas enfim é uma história muito louca tanto que agora a camisa 3 do meu futebol sabe tipo por exemplo se o filho do baresi começar a jogar mas enfim é uma história muito louca mas enfim vou escalar aqui o time da itália para vocês que tem donnarumano gol emerson palmiere na lateral esquerda o brasileiro naturalizado italiano né então poderia estar jogando do outro lado mas acabou que tá na itália calabria na lateral direita dupla de zaga bastoni romagnoli vocês vão perceber que um padrão que tipo os jogadores das promessas do brasil são tipo jogadores mais novos que os da itália vocês vão ver muito jogador tipo de 25 anos aqui por exemplo mas enfim no meio-campo a gente tem barela tonale e lorenzo pellegrini lá na ataque cutrone zaniolo e quiesa bom poderia até botar aqui o belote mas tipo assim não sei se o belote ainda é muito assim uma promessa acho que talvez não sei nem se dá pra considerar a realidade mano mas tipo é porque já tem um overall mais alto tá ligado potencial assim overall 82 potencial 85 não evolui tanto então sei lá resolvi não botar botar uns caras assim de overall menor mais jovem tá ligado também que o belote já tem 25 anos e eu evitei botar uns jogadores mais ou menos nessa parte de idade tanto que eu não botei também o rougan mas enfim no banco de reservas a gente tem o solini moziquin mandragora caldara meret sense locatelli e bom nos não relacionados a gente não tem ninguém porque foi já foi bem difícil achar umas promessas italianas aqui mas esses são os times mano milan internacional aqui vou botar os dois para se enfrentarem e bora ver quem se dá melhor as promessas do brasil ou as promessas da itália e se você tiver alguma outra sugestão de experimento que eu gravar aqui enquanto o tweak não volta deixa aí nos comentários que aí eu trago um vídeo pra vocês beleza e é isso já vamos botar aqui a cpu vai controlar os dois times eu não vou controlar ninguém vai ser partida clássica tá aqui vou agostar sendo os times opa internacional e o milan tá aqui pronto o inter vai de vermelho o milan vai de branco e é isso pra deixar o jogo mais interessante eu jogo no profissional mas eu vou botar a cpu pra jogar aqui no lendário estádio vou botar um campo neutro vou botar vai ser no olympia stage no estádio do ertha berlin mas enfim bora lá sem enrolação começa o jogo e tá aí rapaziada vai começar as promessas do brasil contra as promessas da itália internacional contra milan e tá aí dessa vez eu tirei a narração antes de começar o jogo então né bora lá as escalações já viram então não vou mostrar aqui de novo vou pular logo pra partida e tá aí o brasil vai dar saída de bola e começa o jogo eles estão no paquetá o brasil mantém a posse de bola já tá chegando no ataque olha o david neres ali na ponta direita e olha a chance david neres está entrando na área pode cruzar ele chegou deu o pé da lá eita que isso mano e foi desarmado ele pelo romagnoli agora é a chance da itália pegar contra-ataque bora emerson palmieri mandou no zaniolo devolveu pro emerson zaniolo tem muito jogador do brasil na marcação e a itália fica tapando a bola no meio de campo avançando para o ataque o barela o barela no romagnoli romagnoli pro cutrone olha a itália chegando no ataque o brasil está todo recuado o zaniolo olha o cruzamento toque de cabeça pra fora mano brasil todo recuado a itália pegou contra-ataque quase que fez acho até que pegou no zagueiro né mano quem é esse aí velho face genérico não deu pra dar o nome escanteio pra itália bora lá zaniolo cobrou curto ficou com o barela pedalo cruzou na área no toque de cabeça do cutrone e pegou o gabriel brasão mano a itália tem que aproveitar que o brasil está com um goleiro mais fraco e 65 de overall e a itália tem um goleiro 85 tem que se aproveitar dessa vantagem velho e aí o bastone bastone para o barela e a itália pode avançar mano a itália agora dessa vez no meu vídeo de experimento se a sensibilidade contra a seleção catalana eu reclomei que a cpu tipo não era muito ofensiva mas aqui a itália velho tá atacando demais aqui logo nesse começo velho olha o brasil chegando no ataque richardson richardson topou de topo atrás para o douglas luiz paquetá pro douglas de novo olha o arthur mandou lá na ponta pro vinicius júnior vinicius júnior avançando pela ponta pode driblar ou tocar pro renom lori mano não tem ninguém na área velho os caras vai ligar pela ponta mas ninguém tá na área velho tipo se o cara cruzar ninguém recebe o cruzamento e aí a itália pegando contra-ataque riqueza é muita correria na ponta chegou na marcação e agora o brasil pode pegar contra-ataque vinicius júnior e o ataque que se construiu pela ponta esquerda vinicius júnior deu o passe errado agora contra-ataque da itália pellegrini pellegrini pro tonal mandou pro cutrone o brasil tá todo recuado velho olha o tanto de defensor e aí riqueza mandou a bola enfiada pro zaniolo pode driblar pode mandar pro meio tira a zague agora contra-ataque do brasil ato militão pro luiz david inéries mandou pro richardson e mano esse cara tipo assim sempre tem um zagueiro lá no final pra desarmar velho mas agora o jogo tá mais ofensivo do que antes olha o zaniolo a itália tá no ataque o passe tirou o zagueiro que não vi quem era mano dessa vez a CPU tá mais ofensivo agora velho daí o emerson tocou pro bastone o barelo mandou no tonal tonal caraca velho passou passou seco pelos zagueiros velho zaniolo tiro o militão na lateral direita militão mandou pro paquetá paquetá mandou pro david inéries agora o brasil tá indo no ataque richardson recebeu a bola enfiada mandou pro paquetá aí ela descontrolou ele na ponta direita Luiz Felipe olha que bola do Luiz Felipe pro richardson mano caraca se pegava o passe velho se se sair esse gol aí velho mano o cara deu um lançamento ali a la van dyke velho que o van dyke que ele dá esses lançamentos primeiro tempo já tá acabando e a itália tá chegando no ataque com o trono tem opção ali na ponta mano bate caraca ele bateu no cara lá da itália que eu não vi quem era mano e atrapalhou o negócio todo acho que era o pelegrino mano enfim acaba o primeiro tempo zero para as promessas do brasil zero para as promessas da itália mano o jogo aqui tá bem ofensivo velho os dois times já tiveram chance a itália atacando bastante também brasil tentando pegar os contra-ataques mano apesar disso só teve uma finalização para o gol que foi aquela do pelegrini que gerou esse canteio né mano e começa o segundo tempo a itália já deu a saída de bola olha a entrega de passada do luiz felipe zaniolo tem o trono avançando ali na frente tocou para o barela barela para o zaniolo de novo olha a tabelinha pode sair o gol tira a zaga ainda vai ter jogo? tá saindo aí o pelegrini não sei quem que tá entrando velho não sei quem sei não acho que é o ursolini mano eu não sei velho mas enfim praticamente o último lance de jogo vai acabar indo com os pênaltis e tá aí final de partida zero para o brasil zero para a itália e para não deixar esse jogo empatado vamos levar aqui para a disputa de pênaltis se possível né vamos ver quem vai ganhar gabi gol na primeira batida olha a chance gabi gol pegou o donnarumma barela vai bater olha a batida gol da itália paquetá agora os companheiros de mil ali e olha mano caraca velho eu achava que não ia ser gol mano por pouco mano moiziquim olha a chance para a batida na trabe rodrigo se preparou vai bater olha o gol do brasil virada aqui na disputa de pênaltis mano que eza preparou bateu para fora mano que batida horrível Arthur preparou bateu donnarumma ganhou é uma batida olha o gol gol da itália mano disputa bem acirrada aqui mano David Neves preparou olhou bateu olha o gol na trave na trave agora a disputa decisiva é locatel contra o brasão se acertar itália ganha se perder ainda tem esperança olha a chance locatel preparou bateu para fora mano vinicius júnior está na marca do pênalti vai bater donnarumma ursorini agora pode decidir o jogo os caras agitados lá atrás que agora está nos pés do ursorini mano ursorini preparou bateu olha o gol brasão olha o militão na batida olha o gol na trave mano os caras estão pipocando demais aqui nos pênaltis velho pelo amor de Deus agora o Emerson o brasileiro que pode decidir para a Itália Emerson preparou olha a batida para o gol pegou o brasão Renan Lodi preparou bateu no... mano caraca os caras estão perdendo muito pênalti agora o Calabria pode decidir o jogo Calabria partiu bateu que cavadinha horrorosa mano olha a chance por Lianco bateu olha o gol finalmente alguém acertou essa desgraça mano agora o Bastoni só falta ele acertar também a disputa continuar mano só faltava essa Bastoni preparou olha a batida do Bastoni mano tô dizendo velho essa disputa vai demorar muito velho Luiz Felipe vai bater olha a batida do Luiz Felipe quase que no meio do gol do Donnarumma aí acabou vacilando mano e olha o Romagnoli essa pode ser a batida decisiva Romagnoli tá na marca o capitão da Itália Romagnoli bateu na trave acabou acabou e as promessas do Brasil vem a promessa da Itália por 4 a 3 na disputa de pênaltis Itália Gabriel Brazão comemorando junto com a rapaziada pegou muito nos pênaltis esses caras me vacilaram erraram demais mano mas tipo assim lá no começo até falei mano a Itália tinha que se aproveitar que o Brasil tinha um goleiro com penal menor não tava botando muito fé no Gabriel Brazão mas o cara deu conta do recado velho tipo tá bom que eles erraram demais tipo o Gabriel Brazão também pegou o mundo aí mano também não deixou passar tudo e tá aí mano as promessas do Brasil venceram as promessas da Itália 0 a 0 no tempo regulamentar 4 a 3 nos pênaltis e foi isso mano esses foram os prêmios de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu particularmente gostei muito aqui do jogo velho jogo muito bom os dois times tiveram chance de ataque a disputa de pênaltis velho eletrizante aqui mano mas é isso mostrar as estatísticas pra vocês 3 finalizações pra Itália 2 pro Brasil a posse de bola muito disputada 53 de pênaltis e 47 pro Brasil e mano jogo muito disputado até o final mano nas disputas de pênaltis também quem sabe né mano mas enfim esse foi o experimento de hoje se você tiver mais algum sugestão de experimento deixa aqui nos comentários não se esquece de passar lá no meu canal o link tá aqui na descrição o canal do Bramblas se você gosta de anime se você gosta de FIFA se você gosta de gameplay no geral mano você vai curtir muito meu canal e me ajuda a chegar na meta de 300 inscritos ainda esse ano beleza e foi isso mano deixa o like aqui no canal do Twitch pra apoiar o cara deixa o like pra falar no meu canal também se inscreve se não for inscrito compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de FIFA e foi isso mano esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado até a próxima falou tchau tchau